Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos nos debruçar sobre uma daquelas questões da Terra-média que parecem gerar debates intermináveis. É aquele mesmo tipo de discussão se os Balrogs tinham asas ou se eles não tinham asas. Então, afinal de contas, os Elfos do Legendário de Tolkien tinham as orelhas pontudas ou não? E o vídeo de hoje vai especialmente para minha amiga e colaboradora do TT, Cristina Casagrande, e também para Pamela Elisa Ribeiro, a nossa galadriel do grupo do Facebook, porque elas duas juram de pés juntos que os Elfos tinham orelhas pontudas. E o vídeo vai também para o H. Matheus S. Lima, que perguntou uma vez aqui se os Elfos não tinham aquelas orelhas pontudas nos filmes, como eles eram diferenciados dos homens, objetivamente falando? Em primeiro lugar, nós vamos falar aqui dos Elfos de Tolkien, ou seja, do seu Legendário, do corpo de lendas que fazem parte dos acontecimentos da Terra-média, de Arda, etc. Ah, mas os Elfos de World of Warcraft têm as orelhas pontudas? Os Elfos da Mitologia Nórdica também tinham? Os Elfos do Harry Potter tinham também as orelhas pontudas? Beleza, mas o que interessa para nós aqui é dentro das histórias de Tolkien. Partindo então para os estudos dos escritos de Tolkien, podemos iniciar com algumas premissas. Durante sua vida, Tolkien não publicou nada que dissesse que os Elfos tinham orelhas pontudas. Vocês podem procurar qualquer história dele ou passagem onde ele menciona a aparência dos Elfos que não vai ter nada sobre eles terem as orelhas pontudas. Os argumentos de quem acredita que os Elfos tinham orelhas pontudas utilizam textos fora de seus contextos para provar o seu ponto. Como vamos ver daqui a pouco, só existem dois textos em que Tolkien poderia dar a entender que havia orelhas pontudas, mas é necessário analisar os contextos. Sempre que Tolkien faz diferenciação entre Elfos e Homens, ele fala das vozes e principalmente dos olhos. Nunca há menção a orelhas. Até a altura ele chegou a mencionar, mas só para dizer que depois as duas razas ficaram mais ou menos equivalentes também nesse quesito. Algumas vezes, humanos foram confundidos com Elfos, e nesses casos nunca se fala de orelhas. Se esse fosse um ponto de divergência entre as raças, ficaria fácil distinguir, bastaria dar uma olhadinha nas orelhas. Se vocês olharem qualquer história de Tolkien, seja Hobbit, O Senhor dos Anéis ou Silmarillion, em nenhuma delas é citada qualquer orelha pontuda nos Elfos. Muitas pessoas acreditam que os Elfos de Tolkien têm as orelhas pontudas, porque é assim que os Elfos são representados por aí fora dos escritos tolkienianos. No que se refere aos escritos do próprio Ronald Tolkien, os que são favoráveis a esse tipo de orelhas se prendem a dois textos que são controversos, porque nunca entraram em nenhuma de suas histórias. O primeiro deles é a carta que Tolkien escreveu para a editora americana Hofton Mifflin em março ou abril de 1938. A editora iria lançar o Hobbit nos Estados Unidos, então pediu ao Tolkien desenhos de Hobbits para serem usados na edição americana do livro. Receio que, caso os senhores necessitem de desenhos de Hobbits em várias atitudes, eu deva deixar isso nas mãos de alguém que saiba desenhar. Minhas próprias gravuras são um guia arriscado. Exemplo, a gravura do Senhor Bolseiro nos capítulos 6 e 12. A gravura muito mal desenhada no capítulo 19 é um guia melhor do que aquelas em impressões gerais. Retrata uma figura razoavelmente humana, não um tipo de coelho mágico como alguns de meus críticos britânicos parecem imaginar, gorducho no abdômen e de pernas curtas, um rosto redondo e jovial, orelhas apenas levemente pontudas e élficas, cabelo castanho curto e encaracolado, os pés dos tornozelos para baixo cobertos com pelo castanho e espesso, roupas, calças curtas de veludo verde, colete vermelho ou amarelo, paletó marrom ou verde, botões de ouro ou latão, um capuz e um manto verde escuros pertencentes a um anão. Então, a parte que nos interessa é um rosto redondo e jovial, orelhas apenas levemente pontudas e élficas, cabelo castanho e encaracolado. Pronto! O Tolkien disse que as orelhas dos hobbits eram pontudas e élficas. Não temos dúvida, portanto, que as orelhas dos hobbits são pontudas. A melhor representação de Bilbo feita por Tolkien foi no desenho em que Bilbo está deitado no Ninho das Águias. Dá para ver claramente a orelha alongada de Bilbo. Agora, o primeiro problema é usar o termo élfico usado na carta como sinônimo de pontuda. Ninguém na editora havia lido qualquer história prévia de Tolkien, até porque O Hobbit foi o seu primeiro livro do legendário a ser publicado. Logo, não tinha como alguém saber se os seus elfos tinham ou não orelhas pontudas. Isso significa que quando Tolkien utiliza o termo élficas como sinônimo de pontudas, ele estava nesse contexto se referindo à concepção geral de elfos que todas as pessoas comuns tinham. E a concepção comum para a maioria das pessoas era de que os elfos tinham orelhas pontudas, então por isso Tolkien usou esse adjetivo na carta. Não fazia sentido ele se referir aos elfos de suas lendas, já que ninguém tinha lido os papéis de sua mitologia. O Hobbit foi o primeiro livro desse mundo a ser publicado. Ainda que os editores tivessem lido O Hobbit e tomado conhecimento dos elfos dessa história, em nenhum momento Tolkien menciona nesse livro como eram as orelhas dos elfos. Logo, isso só reforça que quando Tolkien se referiu na carta a orelhas élficas, ele se referia à concepção comum que as pessoas tinham sobre os elfos. E outro escrito de Tolkien que as pessoas usam para dizer que os elfos tinham orelhas pontudas é um verbete numa antiga etimologia que foi publicada postumamente no The History of Middle-earth, no The Lost Road and Other Writings. Dentro do verbete las, que significa folha, Tolkien escreveu, As orelhas quendianas eram mais pontudas e com o formato mais de folha do que as humanas. Essa passagem parece bem convincente e definitiva. O primeiro problema aqui é que onde ele fala humanas, na verdade é um palpite de Christopher Tolkien, pois ele aponta que o manuscrito nessa palavra está ilegível, mas parece que está realmente escrito humanas. Além disso, há homens que podem sim ter orelhas pontudas, e o grande exemplo disso que nós temos aqui é o próprio César, que apresenta o TT comigo. Vocês já viram como as orelhas do César são pontudinhas? Outro ponto é que as notas etimológicas onde esta passagem foi escrita foram abandonadas ou descartadas. Elas foram escritas nos anos 30, muito antes da publicação de O Senhor dos Anéis. Se elas devessem ser levadas em consideração, a Floresta de Eryn Lasgallen, que significa Floresta das Folhas Verdes, também significaria Floresta das Orelhas Verdes, o que não faz sentido. Ainda que esse significado permanecesse inalterado, nos escritos etimológicos posteriores, Tolkien simplesmente excluiu, descartou a passagem que falava que as orelhas dos elfos eram mais pontudas do que as humanas. E isso significa que ele, se em algum momento pensou em fazer os seus elfos com as orelhas pontudas, agora ele não achava mais isso. E não é de se estranhar que isso possa ter acontecido, já que lá por volta de 1916 ou 1917, ele mesmo tinha escrito que havia dragões feitos de metal, ou então que os Valar eram deuses e tinham filhos. E sabemos que essas coisas foram rejeitadas posteriormente. A mesma coisa aconteceu com essa passagem da etimologia da palavra Las, pelo menos na parte que falavam que os elfos tinham as orelhas mais pontudas do que as humanas. Mesmo assim, no site da The Tolkien Society eles não levam esse histórico em consideração, e apenas dão atenção a essa etimologia abandonada, e assim consideram que os elfos tinham as orelhas pontudas e pronto. Mas é importante esse lance de que nas novas etimologias Tolkien desconsiderou aquela passagem. Além disso, não há qualquer passagem dentro das suas histórias, que é o que nos interessa, que fale que os elfos tinham esse tipo de orelhas. Quase sempre que Tolkien menciona os aspectos físicos dos elfos, ele fala da face, do semblante e dos olhos, nunca há menção a orelhas. Dessa forma, Sadoro falava a Túrin à medida que este ia crescendo, e Túrin começou a fazer muitas perguntas que Sadoro considerava difíceis de responder, pensando que outros mais próximos deveriam se encarregar de ensiná-lo. Lalaith era de fato semelhante a uma criança élfica, como disse meu pai, perguntou-lhe Túrin um dia. E o que queria dizer quando disse que ela era mais efêmera? Muito semelhante, disse Sadoro, pois na primeira infância os filhos dos homens e dos elfos são muito parecidos, mas os filhos dos homens crescem mais depressa, e sua juventude logo passa. Tal é nosso destino. Percebam que não há menção a orelhas. Pelo contrário, ele só ressalta as semelhanças entre as duas raças. Os Eldar cresciam corporalmente de forma mais lenta do que os homens, mas em mente mais rapidamente. Eles aprendiam a falar antes de terem um ano de idade, e ao mesmo tempo aprendiam a andar e a dançar, pois suas vontades em dominar seus corpos vinham bem cedo. No entanto, havia menos diferença entre as duas famílias, elfos e homens, no início da juventude. E um homem que visse crianças élficas brincando poderia acreditar que fossem filhos de homens, de algum povo nobre e feliz, pois nos seus primeiros dias as crianças élficas ainda se deleitavam com o mundo que as cercava, enquanto o fogo do seu espírito ainda não as consumia e o peso da memória ainda era leve sobre elas. Este mesmo observador poderia ter se perguntado sobre os membros pequenos e a estatura dessas crianças, julgando sua idade por sua habilidade em palavras e graça em movimento. Pois, no final do terceiro ano, as crianças mortais começavam a ultrapassar os elfos, acelerando-se para uma estatura total, enquanto os elfos se demoravam na primeira primavera da infância. Os filhos dos homens podiam chegar a toda sua altura, enquanto os éldar da mesma idade ainda estavam no corpo como os de mortais de no máximo sete anos. Até o quinquagésimo ano, os éldar atingiam a estatura e a forma em que suas vidas acabariam por perseguir, e cerca de cem anos se passariam antes de estarem plenamente crescidos. Percebam então que quando Tolkien compara o crescimento e a aparência dos filhos dos elfos e homens, ele praticamente só vê semelhanças, sendo que as crianças élficas podiam inclusive ser confundidas com crianças humanas. O fato é que orelhas nunca foram pontos distintivos entre elfos e homens, e isso é mais ressaltado quando há homens que podiam ser confundidos com elfos. E aqui esqueço aqueles longos cabelos com chapinha dos filmes de Peter Jackson, porque não necessariamente os elfos sempre tinham aqueles cabelos que pareciam varas de tão lisos e compridos, praticamente uma propaganda de tintura de cabelo. No período que se seguiu, Túrin conquistou alta posição junto a Orodreth, e praticamente todos os corações se voltavam para ele em Nargothrond, pois era jovem e só agora atingia a plena maturidade, e sem dúvida era filho de Moran Elethwen, só de se olhar. Tinha os cabelos escuros e a pele clara, com olhos cinzentos, e seu rosto era mais belo do que qualquer outro rosto dos homens mortais dos dias antigos. Sua fala e sua postura eram as do antigo reino de Doriath, e mesmo entre os elfos ele poderia ser confundido com algum oriundo das grandes linhagens dos Noldor. Por isso, muitos o chamavam de Adanedhel, o Homem Elfo. Vejam que Túrin era tão parecido com os elfos que era até chamado de Homem Elfo. Agora, percebam que elfos e homens foram imaginados aqui para serem da mesma raça fisicamente falando. Tolkien fala que Existe ainda uma outra passagem, escrita mais ou menos em 1959, que Tolkien fala A existência dos elfos, isto é, de uma raça de seres estreitamente aparentados dos homens, tão intimamente de fato que eles devem ser considerados como fisicamente ou biologicamente, simplesmente ramos da mesma raça. Então, se Tolkien afirma que eles eram da mesma raça física biologicamente, isso significa que suas orelhas eram do mesmo tipo, não havendo diferenciação nesse quesito. Além do mais, só reforçando aquilo que eu falei sobre a carta em que ele diz que os hobbits tinham as orelhas élficas, e essa seria uma referência aos elfos do folclore comum e não à Terra-média, há algumas passagens em que Tolkien te deixa bem claro que os seus elfos são realmente diferentes, não devendo ser confundidos com os da imaginação popular. Elfos é uma tradução, talvez agora não muito adequada, mas originalmente boa o suficiente de Quendi. Eles são representados como uma raça similar em aparência, e ainda mais no passado distante, aos homens e em dias antigos da mesma estatura. Não entrarei aqui em suas diferenças dos homens, mas suponho que os Quendi nestas histórias sejam de fato muito pouco relacionados aos elfos e fadas da Europa. E se eu fosse pressionado a racionalizar, eu diria que eles representam realmente homens, com faculdades estéticas e criativas aprimoradas em grande medida, maior beleza e vida mais longa e nobreza. Além disso, agora lamento profundamente ter usado elfos, embora esta seja uma palavra em ancestralidade e significado original suficientemente adequada. Porém, a desastrosa depreciação dessa palavra, na qual Shakespeare desempenhou um papel imperdoável, realmente a sobrecarregou com tons lamentáveis, que são muitos para se superar. Diferentos Elfos sempre foi empregado para traduzir tanto Quendi, Falantes, o nome autoélfico de toda a sua espécie, como Eldar, o nome das três famílias que buscaram o Reino Imortal. Essa antiga palavra era, na verdade, a única disponível, e foi outrora adequada às lembranças desse povo que os homens conservavam, ou a produtos da mente humana não totalmente diversos. Mas foi diminuída, e para muitos pode hoje sugerir fantasias afetadas ou tolas. Tão diferentes dos Quendi de outrora quanto as borboletas são diferentes do Falcão. Percebam então que os Elfos de Tolkien são diferentes daqueles Elfos do imaginário popular, e que aqui no Legendário eles são fisicamente iguais aos homens, razão pela qual não haveria motivo para uma espécie ter um tipo de orelha e a outra espécie ser diferente. Como já foi dito antes, as diferenças entre as raças são mais sutis, como quando Tolkien descreve suas vozes ou os olhos, o semblante e coisas que remontam à nobreza. Música Estava Tuor então diante de Turgon, filho de Fingolfin, rei supremo dos Noldor, e a mão direita do rei estava em pé Maeglin, filho de sua irmã, enquanto à sua mão esquerda estava sentada Hidril Celebrindal, sua filha. E todos os que ouviram a voz de Tuor ficaram maravilhados, duvidando ser verdade que esse fosse um homem da raça mortal, pois suas palavras eram as palavras do Senhor das Águas que lhe ocorriam naquele momento. Veja que os moradores de Gondolin não acreditaram que Tuor pudesse ser um homem mortal quando ele falava com as palavras de Ulm. Claro que se houvesse diferença entre as orelhas dos Elfos e as orelhas dos Homens, bastaria lhes dar uma olhadinha nas orelhas de Tuor para ter certeza que ele não era um Elfo. E aí pronto, problema resolvido. Música Ele não sabia, mas Zara é um Dome e ele também estava lá, passando outra temporada com os parentes da mãe. Mudara pouco, pois os Anos Mortais haviam passado por ela sem deixar marcas, mas seu rosto estava mais sério e raramente se ouvia seu riso. Mas Zara agora crescera, atingindo a plenitude no corpo e na mente, e Galadriel pediu que tirasse suas vestes gastas pela viagem e o vestiu em prata e branco, com um manto de cinza élfico, colocando uma pedra brilhante sobre sua testa. Então sua aparência ficou superior à de qualquer homem, e ele mais parecia um Senhor Élfico das Ilhas do Oeste. E foi assim que Arwen o contemplou pela primeira vez após a longa separação. Música Viram que até Aragorn poderia ser confundido com o Senhor Élfico? Há algo que também nunca é trazido a essa discussão, que é a questão dos meio-elfos. Ora, se alguém é filho das duas raças, como é que suas orelhas vão vir quando ele nascer? Percebam, e aqui é essencial que vocês recordem lá do TT nº 58, que a classificação dos meio-elfos para os fins de designar a sua espécie é meramente didática, pois o meio-elfo, na verdade, era ou elfo ou homem, dependendo dos critérios que Tolkien estabeleceu e que eu já falei para vocês lá no TT 58. Ou seja, o meio-elfo, apesar de ter esse título, seria um homem ou um elfo, e por isso o fato dele ser um mestiço não quer dizer que ele vai ter características misturadas em sua aparência, como ocorreria com pais de diferentes cores de pele, por exemplo. O que eu quero dizer é, se os elfos tivessem as orelhas pontudas, o meio-elfo não nasceria com as orelhas levemente pontudas, puxando essa característica de seu parente élfico. Sempre que há menção a um meio-elfo, é a beleza que ele herdou do seu antepassado élfico e também aos olhos cinzentos, por exemplo. Outra coisa, nós podemos ver a situação de Eurus e Elrond. Os meio-elfos são casos especiais no legendário de Tolkien, mas justamente por isso é que nesse ponto a discussão do tipo de orelhas é absurda. Reflitam vocês, Eurus e Elrond são irmãos gêmeos, só que Eurus escolheu ser da família dos homens, enquanto Elrond escolheu ser da família dos elfos. Como ficaria a questão aí? As orelhas de Eurus simplesmente se arredondaram quando ele escolheu ser homem? Ou foram as orelhas de Elrond que se modificaram quando ele escolheu ser um elfo? E os seus descendentes então? Eles teriam orelhas pontudas ou arredondadas? Vejam que Earendil, que também era um meio-elfo, pegou características tanto do pai quanto da mãe, mas não no que diz respeito a possuir elementos visuais de um mestiço. É dito que, de extraordinária beleza era Earendil, pois uma luz refugia em seu rosto como a luz dos céus, e ele herdara a beleza e a sabedoria dos elfos, bem como a força e a resistência dos homens de outrora, e em seus ouvidos e coração falava sempre o mar, exatamente como acontecia com Tuor, seu pai. Então, esses são os principais argumentos que fomentam a discussão. O que eu acredito de verdade é que há uma possibilidade de Tolkien ter imaginado seus elfos com orelhas pontudas nas versões anteriores de seu legendário, até os anos 30. Mas depois disso, como em muitas outras coisas, ele acabou abandonando essa ideia e seus elfos foram cada vez mais ganhando contornos próprios e se diferenciando dos elfos do folclore comum, desde não serem aqueles seres pequeninos e diminutos até não terem as orelhas pontudas. Por tudo o que foi dito, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a elucidar a questão. Mas claro que essa discussão nunca vai ter fim, sempre vai ter gente puxando para um lado ou para o outro. Se for necessário, assistam esse vídeo novamente e prestem bem atenção a todas as citações. Às vezes quem assiste pode acabar deixando passar algum detalhe quando viu pela primeira vez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu gostei muito de fazer toda essa pesquisa e preparar esse TT para vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e, quem ainda não está inscrito, faça sua inscrição no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta nossa fanpage no Facebook, siga nosso Twitter, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e confira de vez em quando as nossas postagens lá no nosso blog. Todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo que não seja de Tolkien na Amazon.com.br, veja se já tem o link próprio do Tolkien Talk, já que nós somos afiliados da Amazon, para você poder comprar por ele e assim ajudar a financiar o canal. Qualquer coisa, fale conosco para tirar quaisquer dúvidas. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!